Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! O que é isso? Não tem homem aí não, vai montar o que você é, meu irmão. Vou deixar isso. Vai me pesquisando. Come on. Eu esperei você nesse momento. Vai, vai. Vai, vai. Tá faltando homem aí. Ó, aí sim, vai dar. Você é o melhor. Vai, vai. Luiz. Ó, senhora. Amigo, vou parar. E aí, velho. Aí. Luiz, Luiz. Cadê o valor, Luiz Alvador? Jega pra cima três vezes. Agora vai. Oi, 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 oi. É, mandando. É, mandando. Está faltando homem aí, eu falei. Eita, pique. É, que balança a cabeça, balança a cabeça aí. Você é longe, meu irmão. Eita, pique. Vai, Ed. Vai, Ed. Vamos, senhora. Rota aí. Fecha a roda aí. Vão, 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 vão. Fecha a roda, família. Fecha a roda aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Pai, 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 Pai! Pai, 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 Pai! Pai, 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 Pai! Pai, Pai! Pai, Pai, Pai! Pai, Pai, Pai! Pai, Pai! Pai, Pai! Pai, Pai, Pai! Pai, Pai! Pai, Pai, Pai! Pai, Pai, Pai! Pai, Pai! Pai, Pai, Pai! Pai, Pai, Pai! Pai, 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 Pai! Pai, Pai! Pai, 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 Pai! Pai, 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 Pai! Pai, Pai! Pai, Pai! Pai, 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 Pai, Pai!